Conexão Itajubá, conversa agora com uma especialista coordenadora do Instituto de Pesquisa Pós-Graduação e Extensão da Facesme, minha amiga professora Sandra Márcia Cortês Ribeiro. Sandra, é um prazer te receber, bem-vinda de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos nossos ouvintes, é sempre um prazer poder estar aqui junto com você, falando um pouquinho da nossa instituição. Ô Sandra, o nosso assunto é MBA. Vamos lá. Então vamos explicar, começar explicando para as pessoas o que é isso, o que é MBA. MBA é uma pós-graduação, no nosso caso ela é lato senso e ela é voltada mesmo para que as pessoas possam entender melhor a parte gerencial da empresa e os aspectos específicos daquele tema que ela escolheu para essa especialização. Então toda vez que uma pessoa vai fazer um MBA, ela está buscando uma especialização, ela está buscando mais conhecimento em determinado assunto. Agora, por que tem esse nome? Por que não chama pós-graduação? MBA é uma sigla de Master Business Administration, que é uma sigla de um programa americano e tudo, né? Então a pós-graduação em administração? É, isso seria uma melhora no seu negócio, uma parte mais administrativa nesse sentido. Quem você acha que precisa fazer MBA? MBA é importante para qualquer pessoa. Assim, o pré-requisito para que você venha fazer MBA é que você tenha graduação. Você tenha graduação em qualquer área, você pode vir fazer MBA. O MBA, ele vai ter as matérias básicas, que são as matérias de administração, que a gente considera gestão de custos, gestão de pessoas, enfim, aquelas matérias que vão te dar a base para você entender a parte administrativa. E as matérias específicas, que são as matérias do tema que a pessoa escolheu. No nosso caso, por exemplo, nós temos pessoas que são formadas em engenharia, que hoje tem a sua empresa e que querem entender melhor do seu negócio. Ele formou em engenharia, ele conhece a parte da engenharia, mas ele quer entender melhor do negócio. É uma pessoa que está apta a estar dentro do MBA. O MBA demora quanto tempo? Ele tem a duração de 18 meses, são um ano e meio. Um ano e meio. E a pessoa não tem aula todos os dias, igual na graduação, é feito um horário flexível. É mais light. É mais light, vamos dizer assim. Então você deu o exemplo do engenheiro. Eu vou agora colocar você numa sinuca de bico. Oh, tá, viu? Para um engenheiro, por exemplo, um médico que quer montar uma clínica, não é nem um consultório, quer uma clínica, ele tem lá a clínica dele, juntou lá com alguns amigos e tal. Você recomenda para esses profissionais um curso de administração completo ou ele faz o MBA e já está capacitado a tocar o negócio dele com sucesso? Com certeza o MBA, ele vai conseguir muito conhecimento, muita habilidade para ele estar tocando o negócio dele. Porque no MBA ele vai tratar daquilo que realmente é importante. E às vezes na administração a gente precisa ampliar esses conhecimentos. E além do quê? Uma pessoa que já tem uma graduação, que já está no mercado de trabalho, às vezes se despender todos os dias para um curso pode ser algo mais complicado. E como no MBA esses horários são mais flexíveis, mais light, como a gente usou, a pessoa vai estar mais com tempo para que possa se dedicar. Isso aí é bom, matou. E assim, o mais importante do MBA, a gente sempre fala isso para os nossos alunos, é a possibilidade de network, a troca de experiência. Isso é o que enriquece o curso de MBA. Porque ali a gente tem o engenheiro, a gente tem uma pessoa que já formou administração e que quer mais conhecimento, a gente tem um contador, a gente tem várias áreas do conhecimento que se unem. E essa troca de experiência, ela é fantástica. E é o que faz a pessoa, às vezes, ter um insight para que no negócio dela ela possa melhorar ali aquilo que ela, às vezes, está com dificuldade. É, porque as pessoas, às vezes, pensam que a administração é uma coisa intuitiva, né? Ah, não, vou tocar, né? Eu controlo aqui o contas a pagar, contas a receber, controlo o fluxo de caixa. Estou administrando. É tomar na cabeça, né? É tomar na cabeça. E assim, agora nós demos os exemplos das pessoas que já têm o seu próprio negócio. Mas dentro de uma empresa mesmo, eu formei administração, mas eu quero melhorar, eu quero oferecer mais para a empresa que eu estou. Um curso de MBA, ele te dá essa possibilidade de você abrir a cabeça, de você expandir o seu conhecimento e ali dentro da empresa você ser também um empreendedor dentro da, mesmo sendo CLT, você ser aquele empreendedor que mostra, que oferece oportunidades, que oferece, que percebe o que precisa ser mudado e apresenta as melhorias para a empresa, que é o que toda empresa quer hoje, né? Com certeza. Quanto mais capacitado o seu funcionário, para ela, vale mais, né? E agora falando do lado, do outro lado dessa conversa, é assim, evita de você ser mandado embora. Não é verdade? É, e hoje em dia a gente tem que dar tanto a nisso. Quando sai aquelas turmas, ih, aquelas conversas dentro da empresa, ó, fulano está sendo mandado embora e tal, aí se você tem uma capacitação maior, você já fica mais tranquilo, né? Fica apreensivo, mas, falei, bom, se esse pessoal vai, porque não buscou, não correu atrás, né? Está saindo as tranqueiras, que é normal, né? E hoje em dia a gente, como profissional, a gente tem que estar sempre atento a estar sempre saindo da nossa zona de conforto, porque se a gente vai parando, o tempo não para, a vida continua e assim, os conceitos mudam e a gente precisa estar sempre atualizando, né? Isso, eu converso muito com o nosso amigo professor Ronaldo, diretor da FAS, você me diz, olha, a zona de conforto acabou. Quem está pensando em ter zona de conforto, hoje em dia nem para a FAS, lembra aqueles funcionários públicos antigos que acomodavam? Nem para isso, nem para eles mais tem colher de chá. Ô Sandra, são vários cursos de MBA? Isso. Como é que funciona isso? Nesse semestre nós estamos com seis cursos de MBA em operação, nós estamos no MBA de gestão de empresas e negócios, comunicação e marketing, gestão de RH, qualidade, produção e logística e gestão fiscal e planejamento tributário. Esse aí é quente, hein? Esse é quente, é. Esse é quente. E assim, nós estamos com esses, com essas oportunidades, as aulas nossas começaram ontem, ontem foi o primeiro dia de aula. Mas ainda pode se inscrever? Mas ainda temos tempos para quem quer se inscrever, para quem não teve tempo, não soube dessa oportunidade, só nos procurar lá na FASESM que nós ainda conseguimos matriculá-los. Então vou fazer duas perguntas. Uma pergunta, onde é que as pessoas podem ter essa relação de cursos? Onde é que elas encontram isso? O nosso site, ele está passando por uma transformação, nós estamos atualizando o site. Mas as pessoas que tiverem interesse, elas podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Posso falar? Claro. 9-8802-01-25. Repetindo. 9-8802-01-25. Peraí. Peraí. Repete. 9-8802-01-25. 9-8802-05. Beleza. Então tá. Maravilha. Então no site ainda não está. No site ainda não está porque nós estamos passando por essa atualização do nosso site. Que aliás é uma coisa que tem que... Modernizando o nosso site. Todo mundo do seu site que passou de seis meses já era, né Sandra? É. O Sandra, então, aí a pessoa pode saber da duração dos cursos, que cursos são e pode fazer a inscrição também? Pode fazer a inscrição também. Mas a inscrição como é que é feita, já que o site está fora do ar? Nós precisamos, nós conversamos tudo pelo... Esse é um número de WhatsApp e a gente passa todas as informações. A gente vai precisar de documentação, o diploma da pessoa. O curso é diurno, noturno, como é que ele é? Ele é noturno e o nosso curso acontece na terça, quarta ou quinta-feira. O que que significa? Ele não vai ter aula terça, quarta e quinta. Dependendo do curso que ele escolher, ele vai ter aula na terça, ou na quarta, ou na quinta, então vai ter semana que vai ter dois dias, enfim. Tem uma pergunta que de vez em quando aparece aqui, quando a gente fala MBA, que eu já faço antes que ela surja, que é, pode fazer mais de um curso ao mesmo tempo? Pode fazer mais de um curso ao mesmo tempo. Pode, dá pra fazer. Sai mais barato? Sai mais barato também, porque assim, as matérias básicas que são pra todos os cursos, que elas são, independente do que ele escolher, a pessoa não vai precisar fazer, ela vai fazer uma vez só. Então ela vai ter que fazer só as matérias específicas, aí sai mais barato, sim. Maravilha. É bem, compensa bastante. Maravilha. Ô Sandra, então tá aí, pontapé inicial do MBA já tá dado, vou repetir aqui, é 988020125, é isso? Perfeito. E aí a pessoa ligando lá tem mais informações e, ô Sandra, obrigado por ter vindo, dado esses esclarecimentos e tá aí. convite tá feito, é uma oportunidade que você tem de melhorar no seu negócio, melhorar a sua performance na empresa onde você trabalha, não é isso? Com certeza, sempre bom, conhecimento é algo que não ocupa espaço e expande sempre as nossas oportunidades. É isso aí. Sandra, valeu, até breve. Um abraço, Otávio, um abraço aos nossos ouvintes. Conversei aqui com a Sandra Márcia Cortês Ribeiro, que é a coordenadora do IPEX da FACESME, participando do nosso programa, Nas Ondas da Panorama. Acesse aqui com a Sandra Márcia Cortês Ribeiro, que é o nosso programa.